Com bom gosto, qualidade e pontualidade, a Capricho Decor vem conquistando Indaiatuba e toda a região. A Capricho Decor tem 4 anos e seus proprietários Anderson e Fernando, uma grande experiência no ramo. Anderson é filho de marceneiro e Fernando sempre atuou em vendas. O começo da empresa não foi fácil, mas o esforço trouxe bons frutos. O orgulho é muito grande de conseguir atender todas as classes sociais, entre A e C. Antes a marcenaria era muito focada em classe A, você não tinha condições, a classe B e C não tinham condições de realmente ter adquirido um produto desse. E hoje a gente consegue atender todas as classes. Hoje 80% da nossa venda vem do boca a boca, vem da satisfação dos nossos clientes que eles acabam repassando, divulgando essa satisfação, passando para um vizinho, para um familiar. O atendimento é importante, mas a qualidade do produto também não fica esquecida. Todo projeto é realmente um novo projeto dedicado àquele cliente. O showroom é meramente exemplo do que podemos fazer, mas, por exemplo, nada do que está no showroom é realmente aquilo que vai para a casa do cliente. É desenvolvido um novo projeto em função das aparelhagens, das necessidades. No início os sócios faziam de tudo, vendiam, projetavam, montavam, mas hoje o negócio cresceu e eles têm 18 funcionários e um atendimento totalmente personalizado. A gente trabalhava demais, eu entrava às 7 da manhã, não tinha horário para sair, trabalhava até às 9, 10 da noite. O trabalho trouxe tudo esse conforto que hoje a gente está aí vivendo um pouquinho, um pouco melhor. Além do crescimento do negócio, a satisfação dos empresários está na possibilidade de realizar os sonhos das pessoas. A gente proporciona uma condição realmente diferenciada. As possibilidades são quase que infinitas. Atender o cliente, o cliente ficar realmente satisfeito, que a intenção é essa. Se o cliente estiver satisfeito, com certeza a gente vai estar muito mais. Atender o cliente, o cliente ficar realmente satisfeito, com certeza a gente vai estar muito mais.